É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Eu digo bitch, executa uma concorrência Dig, 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 digo bitch Sou Mandelão Rainha do lobotismo, princesa do Tik Tok Ela sabe que eu sou envolvido E que faço vários corre Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge Ela senta e fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode A linha do meu motivo Precisa do tiktok Ela sabe que eu sou envolvido E que faz o velho escorre A linha do meu motivo Precisa do tiktok Ela sabe que eu sou envolvido E que faz o velho escorre Ela sempre fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 f Fode, 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 fode A unha do meu motivo, princesa do Tik Tok Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários correm A unha do meu motivo, princesa do Tik Tok Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários correm Ela sempre fode, 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 fode Fode, 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 fode